A gente tem curiosidade aí, ó, de saber como é que funcionam as notas. Esse aqui é o Aloysio, parceiro antigão aí da firma aí. Ele que faz tudo o controle de manifesto de carga e de nota, certo? Através dele aqui, a nota emitida da empresa. E ele faz os manifestos da carga aqui, que é o manifesto rodoviário, que vai pra estrada. Vamos fazer umas perguntas aí, vamos ver o que o Aloysio fala. Aloysio, o que é o manifesto de carga, Aloysio? É o serviço que... É o controle do serviço fiscal, além da cobrança do serviço que a empresa faz, né, do transporte. Aí tem todos os dados fiscais, né, da CMS, da carga, da mercadoria, enfim. Toda a parte burocrática vai ali no manifesto, no conhecimento. Toda carga tem que ser manifestada, Aloysio? Toda carga. Toda carga que é manifestada. Toda carga que é transportada tem que ser manifestada. Sim, não é? Ela que gera a receita pra empresa pra poder cobrar o cliente, correto é isso? Exato. Cobrar o cliente e a questão fiscal também. Quais os dados que é usado no manifesto, Aloysio? Assim, basicamente, não bem técnico, mas basicamente. Ah, tem que conter dados do destinatário, remetente, informação da mercadoria que está sendo carregada, valor, peso, nota fiscal, motorista, veículo que está sendo, que no caso que a carga está sendo transportada, qualquer veículo, placa, cavalo, carreta, tudo aqui. Ele tem que ser especificado pra título de fiscalização também? Exatamente. Se ele for parado na fiscalização e tiver algum dado errado, eu vi que pode ser apreendido, né? A carga pode ser apreendida, então tem que ser bem certinho. Hoje em dia esses manifestos estão mais modernos, Aloysio. Tem um código de bar, chega no posto fiscal, ele bate o código ali, já sai todos os dados na receita, é isso? Hoje é um conhecimento eletrônico, né? Assim como tem a nota fiscal eletrônica, hoje tem um conhecimento eletrônico, então ficou tudo mais fácil. Então você já lança aqui, ele já vai na receita, foi legal, já está tudo usado lá. Antigamente era ali em cima, Aloysio. Vamos ver logo. Comecei a trabalhar com transporte, olha lá, o que que eu vou falar lá. Alguém conhece lá, está lá, emergência, acabou a luz, vai com a maquininha, vai dizer. Não acontece mais isso. Hoje não pode, nem pode mais, né? É tudo eletrônico. Sofri muitos anos com a maquininha de escrever. Então hoje em dia, você lançou ela aí, ele já vai os dados tudo para a receita federal, chega lá, o cara só passa o scanner no código de barra, já está lá os dados do manifesto que você fez. Todos os dados, porque todo o que precisa saber sobre a carga, o cara só confere ali e já está ok. Exatamente. É bem mais fácil, é bem mais prático. E por que que toda carga tem que ter nota fiscal, Lins? Tem gente que fica perguntando, ô, mas por que que tem nota fiscal? Dá uma explicação meio básica por cima. Por que que eu não posso transportar uma carga sem nota fiscal? Se eu for daqui, ali, no outro lado da esquina, eu tenho que ir com a nota fiscal na carga. Eu tenho comprovante, né? Você tem que estar com a nota fiscal, que é o comprovante. Não pode? Se você compra a mercadoria, você compra na loja uma mercadoria. Se você não sai sem a nota fiscal da loja, da outra mercadoria, e você for apreendido, como você vai comprovar que você comprou, que você pagou, que tem realmente procedência essa mercadoria, né? Então, a nota fiscal é o que vai, é o que está comprovando que aquilo ali está tudo ok, está tudo certo. Você tem como comprovar que está dentro da lei, que você comprou, que você pagou, ou que o cliente, no nosso caso, que é o transporte. Dá muito enrosco aqui, às vezes, ou é isso? Cara, aqui dá bastante, bom, não muito, assim, mas realmente dá alguns problemas, assim, fiscais por parte do fornecedor, no caso, né? Problemas na nota fiscal é de peso, até realmente divergência de preço tratado com o cliente, então, às vezes, o caminhão fica enroscado um pouco por causa disso aí. E todo o processo que você faz aqui na nota, ele é automaticamente emitido para a parte logística da empresa? Sim, sim, assim que o conhecimento, ele se tornou eletrônico, existe uma central, então, você entra aqui no servidor, tudo que você faz aqui, já a empresa inteira fica sabendo, já pode ter acesso. Toda filial, inclusive, é uma atriz. Então, ok, Luiz, então, obrigado aí pela entrevista aí, só para passar um pouquinho básico, é bem mais complexo que isso, né, Luiz? É, um pouquinho mais. Mas é um básico, né, para ter uma ideia do que é um manifesto, uma nota fiscal, né? Mais ou menos isso. Então, o motorista tem que sair daqui, sempre que ele for sair para viajar, ele tem que conferir a nota fiscal, o endereço, o cliente, para evitar qualquer tipo de intervínio na estrada, né, Luiz? Tem que conferir, tem que dar uma olhadinha, né, para onde que ele tem, se está certo, se está o nome dele certo, se está a placa certa, para evitar realmente problema para ele, porque se tiver alguma coisa errada, todo mundo é humano, eu posso errar alguma coisa, mas se o cara for parar, tiver algum problema, ele vai se prejudicar, então, sempre bom dar uma conferidinha para ele sair e viajar tranquilo. Beleza, Luiz, obrigadão, valeu, galera. Até mais, um abraço.